TV Artes, a nossa região se liga aqui. Olá, 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 bem-vindos a mais um programa Roteiro Turismo e Diversão. E esse vai ser bem especial, né, Daniel? Ó, tá faltando alguém aqui com a gente, hoje a Gabriela não pôde vir, a Bianca também não, mas 2022 elas vão estar, ó, juntinhas com a gente. Elas tiveram compromisso hoje, mas 2022, aguardem, gente, que essas meninas vão aprontar muitas aventuras aí pra vocês. E acabou, né, Daniel, o ano. Acabou ano o ano, né? Nossa, mas assim, um ano meio turbulento, mas um ano. Um ano que foi maravilhoso na questão de poder levar, né, um pouquinho pra vocês de casa. Tudo que o turismo, o ecoturismo oferece na nossa região. Aventura, gastronomia, comprinhas. Olha, foi maravilhoso. E a gente vai mostrar um pouquinho de tudo que aconteceu pra vocês aí no ano de 2021. Fiquem sentadinhos aí, acompanhem tudo que aconteceu. E vocês vão relembrar os melhores momentos. Exatamente. Amém. Sim. Então, vamos. O que é isso? Ai, ai e ai! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Woohoo! Woohoo! You have to go so incredible! Woohoo! Você não gosta de ser... ...you não gosta de ser... ...just me amar... ...joo! Que delícia! Pelo amor de Deus! O pessoal está aqui. Você tem que ficar nosso amigo. Sim, é bom. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! o 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 profissionais eu fiquei super a vontade para fazer esse voo com eles venham sentir essa experiência como nós estamos sentindo porque é gostoso o 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 francisco e nós somos da comunidade franciscana da misericordia temos quatro anos de estar aqui neste lugar da paz da paz e o bem e nós acolhemos atualmente 80 crianças nossas crianças vivem em um estado de vulnerabilidade elas moram na cidade de extrema e trabalhamos diretamente o o projeto trabalha convivência e fortalecimento de vínculo as crianças vem todos os dias para cá conosco e nós realizamos oficinas com eles as as oficinas têm esse objetivo de passar valores para as crianças sim é isso que nós fazemos com com as crianças que vêm e elas nessas oficinas interagem com seus coleguinhas com os oficineiros com nossas irmãs e no dia são quatro refeições que eles tomam aqui isso aqui é fantástico tchau 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 que incrível misericórdia gente eu cheguei aqui embaixo já tava saindo tanta lágrima do meu olho mas também veio voando literalmente eu vi voando eu acho que eu cheguei a 120 km por hora chegou fácil eu literalmente eu voei 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 passou por mim e que passou mas eu queria que continuasse mais ainda umas três vezes o tamanho de tão delicioso que é gente que incrível não vai ser olha não vai para porque não eu quero vir muitas vezes muitas vezes descendo essa tirolesa porque a sensação mais do que recomendado em nossa maravilhosa vocês precisam sentir o que eu senti gente porque é incrível e assim segurança 100% desde lá de cima até a chegada um cuidado né nossa em cima um cuidado assim a equipe ó que estão de parabéns aqui embaixo nossa calma eu vou tirar aqui eu vou tirar ali isso aqui pis ali esse um cuidado gigantesco então assim segurança 100% tudo 100% gente valem a pena mesmo venham conferir de pertinho e sentir tudo que eu senti aí vocês vão saber como é maravilhoso né Daniel vem voar esse alimento que eu preparei ali que é a ração dele e vou dar uma subir para vocês ver o resultado do trabalho eu vou dar uma afastadinha para ficar à vontade gente tá bom e essa aqui é a minha secretária tá bom e olha que maravilha olha olha a laranja que sai à distância gente na hora tá bom E aí Ficou um carlinho. Mais conhecido como Zé da Montaria? Mais conhecido como Zé da Montaria. Isso, Zé da Montaria. Cheguei nessa fazenda aqui em 91. Olha que beleza. Desde 91, levando o pessoal para passear na natureza incrível. Isso, dentro dessa fazenda aqui, a fazenda aqui é 220 alqueiros, passeios, tudo dentro do hotel. Que beleza. E a gente vai fazer esse passeio daqui do hotel até onde? Aí vocês pretendem, o gosto é do cliente, até cachoeira, até os percursos longos e curtos. Tá Chico, e esse percurso então depende da gente, o percurso máximo é quanto tempo? Pode ser uma hora, o cliente que decide. Eu nem posso falar que é duas horas de percurso aqui. Olha o que ele está dando, viu? Se for até São Paulo, nós conversamos com outras palavras. Vamos, toma aqui o primeiro farol e volta. Aí a gente chegou aqui, eu cheguei aqui em 91 através de cliente. Estou aqui há 30 anos. É a gratidão de todo mundo que é feliz e eu estou feliz mais do que vem aqui. Exatamente. Ai, que delícia. É a nossa alegria, ó. Então vamos lá? Vamos lá para subir a viagem. Vamos lá para andar? Vamos. Vamos lá, meninas. Eu vou na princesa, o que quer dizer que aqui há duas princesas hoje, hein? É, um em cima da outra? Começou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Nós vamos provar uma alquimia nova. É uma torta que chama Du Chocolate. Gente, que incrível. Assim, só de olhar você já fala. Meu Deus, que delícia. Imagina o sabor disso. Olha que incrível. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai como a gente veio Isso mesmo E queria agradecer.. A ebenso que fizeram esse programa acontecer Porque vê a Gabriela, vê o Daniel, vê a Bianca, né? Mas assim, tem muita gente por trás. Muita gente envolvida. Pra que tudo isso aconteça, né, gente? Nossa, eu gostaria de deixar assim uma gratidão eterna mesmo. Uma gratidão gigantesca aqui. Pelo pessoal das pousadas, dos restaurantes, das lojas, né? O pessoal que filma pra gente, o pessoal que edita pra gente. Gente, tem muita gente. Não tem gente falar porque tem muita gente. Tem nossos parceiros, nossos patrocinadores, né? Tem muita gente envolvida pra que tudo isso aconteça. Pra que a gente consiga levar toda essa felicidade, todas essas dicas pra dentro da casa de vocês, né? E que 2022 seja um ano maravilhoso pra vocês. Pra todos nós, né? E que seja um ano diferente, um ano mais leve. E que a gente possa fazer a diferença na nossa vida. E na vida de outras pessoas. Isso mesmo. Né? Eu tenho assim uma eterna gratidão por vocês acompanharem a gente. Continue nos acompanhando. Tanto aqui na TV, também nas nossas redes sociais, né, Daniel? A gente tem o site, que é Roteiro Turismo e Diversão. E também o Instagram, que é Roteiro Turismo e Diversão. E acabou. É. Olha, gente, um super beijo pra vocês. Gratidão. E até 2022. Obrigada. Tchau. Atenção, Campinas e região. Vitinho Parque traz pela primeira vez a maior roda gigante itinerante da América Latina. Luxuosamente instalada no Parque Dom Pedro Shopping. Com passaporte único e a diversão garantida pra toda a família. O shopping da utilidade na cidade de Itapira tá recheada de decoração de Natal. Vem comigo e eu vou mostrar pra vocês. E do dia 13 ao dia 24 do 12, toda a sessão de Natal vai estar com 50% de desconto. E melhor ainda, no dia 31 do 12 e no dia 2 do 1, a loja toda, toda com 50% de desconto. Não fique fora dessa. Vem comigo e eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo e eu vou mostrar pra vocês.